Fala rapaziada do meu canal, satisfação está aqui novamente Então gente, aqui vai mais duas embarcações, ok? O pélula negra aí que vocês já conhecem E essa outra embarcação aí que é uma fabricação minha mesmo, ok? Então pessoal, espero que vocês comentem bastante aí, deixem o seu like, compartilhem esses vídeos Esse que eu estou botando agora, os demais vídeos também, pode avaliar Estou aqui para tirar suas dúvidas também Vocês que estão começando agora a fazer embarcação na garrafa Pode vir aqui no direct e deixar sua mensagem Pode me chamar no whatsapp, pode me chamar no instagram, certo? O meu instagram é antôniodosbarcos, tudo junto Antôniodosbarcos, você vai ver logo lá meu link Pode chegar lá, mandar mensagem, tirar suas dúvidas Beleza? E aí vai mais duas embarcações, espero que vocês gostem Compartilhe bastante esse vídeo para que a gente possa alcançar o nosso objetivo E é isso aí Valeu gente, um forte abraço para todos aí E 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 aí Obrigado.